Rapaz, eu estou com 38 anos, moro em Imposto Cumprido, a gestão de Edmilson está 100% Imposto Cumprido, que ele está fazendo as coisas, ajudando o pessoal humilde e essa praça que ele fez na igreja Imposto Cumprido, melhorou para a gente, que eu estou com 38 anos, que vivo aqui dentro de Imposto Cumprido, que na gestão passada, o que ele fazia era botar caçambas e caçambas de lixo dentro de Imposto Cumprido, eu com esse triciclozinho de três rodas para eu passar, era um sacrifício, se o caba não andasse direitinho, o caba virava, o caba virava ele. O prefeito Edmilson também fez as entradas de Imposto Cumprido, na gestão só tinha buraco, o caba ia para a corrente, daqui para a corrente, se não tivesse cuidado, o caba ia para cair dentro dos buracos e na gestão de Edmilson, não. Correntes e os municípios estão uma maravilha. O homem fez praça na frente da igreja, para amarelo, correntes e olho d'água, por isso voto no parente.